Cara, o pai tem que entender, o pai e a mãe tem que entender que quanto antes a intervenção, melhor. Exatamente. Incluindo devido à neuroplasticidade. O seu cérebro é muito mais plástico quanto mais jovem o organismo é. Proteger a autoestima também. Então, se você quer modular o comportamento de uma pessoa, intervenções precoces são muito mais favoráveis a prognósticos bons do que intervenções tardias. Isso por razões... Não que as tardias não vão funcionar. Vão funcionar, mas as precoces é mais fácil. Lembra da metáfora da massinha de modelar? Ela dá uma leve endurecida com o tempo. É mais difícil. Pega um cara que nunca usou droga. O cara tem, porra, família, trabalha, tudo organizado na vida, felizão, de boa. Vai se perguntar com 40 anos. Fala pra ele usar. Cheira essa cocaína aqui. O cara às vezes usa. É uma bosta. Não quero isso. Vai embora daqui. Por quê? Porque o cérebro dele já concretou pra um outro lado. Pega um cara que usou a vida inteira. O cérebro dele concretou pro outro lado. Pega um cara que foi depressivo crônico, cara. A vida inteira sem tratamento. 30 anos depressivo. É muito... Mas, velho, é igual você dá martelada num concreto. Você consegue, às vezes, trincar um negócio aqui, reformular uma asa ali, melhorar a ponta aqui, o triângulo tá errado, você dá uma enquadrada nele. Mas é um cérebro que... Igual ansioso. Pessoas ansiosas que foram ansiosas a vida inteira. A vida inteira. Meu Deus, velho. Já tá moldado aqui, né? A amígdala é do tamanho de uma maçã, tá ligado? O negócio já não rola mais. O cara tem uma amígdala, um sistema detector de perigo gigantesco. Já é mais difícil você mexer. E aí eu quero até colocar um parênteses aqui pra quem tá ouvindo, tá? Você que é pai ou mãe de um filho com TDAH, isso vem muito relato de mãe reclamando. Infelizmente, tá uma parada de sexo aí envolvida, tá? De gênero. Muitas vezes, ah, eu faço tratamento, eu vou atrás, mas o pai acha que é bobagem. Porque, às vezes, o pai é TDAH, o cara apanhou a vida inteira. O cara tomou a... O tratamento do cara era chinelado, era ficar de castigo a semana inteira, coisas assim. Então, presta atenção no que eu vou dizer. Até de tudo que a gente conversou aqui, o tratamento precoce, ele é importante, por quê? Além da questão da neuroplasticidade, você protege essa criança justamente dessas questões ambientais. De ela se entender, entender que ela é capaz sim. E você tem que orientar ela. Não basta dizer que é capaz. Não basta dizer apenas que ela é uma Ferrari. Você tem que realmente induzir ela pra que ela descubra aquilo que ela consegue ter mais aptidão, ela consiga decolar também. Mas o tratamento precoce é importante. Então, se você tá vendo esse vídeo aqui e os pais não se comunicam, a mãe é a favor do tratamento. Geralmente, assim, o pai é contra, acha que é bobagem, você tá perdendo tempo. E o maior prejudicado nisso é seu filho. Entendeu? Então, acho que é mais ou menos por aí, sabe? É. E qualquer tipo de intervenção, tá? Se tendo depressão, ansiedade, vê o filho, o adolescente, com algum tipo de comportamento que indique algum transtorno, procure ajuda. Diferente do TDAH, acho que vale pontuar aqui, Yuri, o TDAH, normalmente, os sintomas, né? Eles vão se manifestar quando criança, adolescente. Transtornos de depressão, transtorno de ansiedade, transtornos como toque, transtorno bipolar, Transtornos de humor, de uma maneira geral. Normalmente, eles abrem o quadro por volta dos 18, 20, 22 anos. Não sabemos exatamente o porquê nessa idade, mas é nessa idade que você tem um pico de abertura de quadro. Então, o cara, muitas vezes, tem um determinado tipo de sintoma, alguma coisa que não se enquadrou, e aí, lá, por 18, 20, 22 anos, o quadro abre. Hipóteses. Encarar a vida adulta é estressante, muitas vezes. E o estresse agudo e crônico, cara, ele é batata pra abertura, principalmente o quadro de humor. Quadro de humor, quais são os quadros de humor? Transtorno depressivo, transtorno bipolar, os tipos de transtorno bipolar, os tipos de transtorno depressivo. Quadros como toque, que não é do humor, mas quadros como transtorno obsessivo compulsivo. Transtornos de ansiedade. O toque e a ansiedade seriam, mais ou menos, a mesma área, assim? O toque, se eu não me engano, no DSM passado, estava dentro dos transtornos de ansiedade. Eu acho que ele saiu do transtorno de ansiedade, porque pode ter paciente com toque sem ansiedade. Ah, tá, entendi. Antes, acho que eles estavam... Antes, transtorno de ansiedade é um guarda-chuva, né? Tem agorafobia, transtorno do pânico, ansiedade generalizada, outros tipos de transtorno de ansiedade. Tem vários tipos. O toque, se eu não me engano, no DSM passado, estava dentro aqui. Aí, ele saiu pra um transtorno sozinho agora. Porque o paciente pode não ter ansiedade. Normalmente, o pico de abertura é 22, 20 anos por aí. Hipóteses, estresse. Você tem que sair, começa a se estressar mais. Muitas vezes, você não tem traquejo pra lidar com aquele ambiente novo. Que aí é um ponto que eu sempre bato também dos adolescentes, dos jovens adultos. Entender que precisam se expor a situações relativamente estressantes pra conseguir ter traquejo e repertório comportamental. Não pode ficar só fugindo, né? Se, pô, você nunca falou em público. Durante a adolescência inteira, você se esquiva de perguntar o preço do pão de queijo na padaria e pede pra sua mãe. Quando tem que ir ao mercado, você não consegue falar com a moça do caixa porque tem vergonha e pede pra sua mãe ir à frente. Você tá sempre se esquivando. Eu não vou no aniversário, vai ter muita gente. Aí a sua mãe te protege, não, tá tudo bem, não sei o que. Cara, você fica um cara inapto comportamentalmente. E eu falo muito isso também. E aí, quando você precisa sair, morar numa cidade diferente, se virar, não sei o que. Aí você tinha sempre o apego da mãe à superproteção. Você vira um sujeito frágil. Você não consegue encarar aquelas situações e aquelas adversidades do dia a dia. Que o seu colega, que tem um repertório comportamental maior, adquire aquilo e encara aquilo com muita tranquilidade, muita naturalidade, porque pra ele, ele tem aptidão comportamental pra isso, pra você é relativamente estressante. Aí você começa a estressar, 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 estressar. Você começa a aumentar o número de critérios diagnósticos que você tem. Antes você tinha traços de depressão, traços de ansiedade. Aí você começa a abrir novos e você abre um transtorno. Aí você começa a abrir novos e você abre um transtorno.